Foi maior que eu imaginei, eu estava com medo de sediar essa etapa e não consegui, mas eu sei que tinha uma forcinha aí, sabe da onde, para estar organizando essa etapa aqui, deu certo, graças a Deus, nenhum ocorrido, deu para a gente terminar antes do previsto, pode ver que antes do meio dia, antes das ondas a gente já terminou a competição, e por mais que ontem a gente tenha demorado na abertura, começamos o campeonato 4 horas da tarde e terminamos o campeonato cedo ainda ontem, antes das 8 da noite, então foi mil maravilhas, por duas medalhas de hoje a gente não conseguiu subir no geral, no pódio geral, mas nós ficamos em sétimo colocado entre as 20 cidades que vieram, ficamos em sétimo, por duas a gente não ficou em quinto ou quarto colocado, duas medalhas de ouro, mas assim, isso é treinar, treinar, vamos treinar para a próxima etapa agora em Campo Verde, né, daqui dois meses, e vamos dar o melhor nosso lá em Campo Verde, e os moleques representam bem, cara, então eu estou muito feliz, né, tivemos sete medalhas de ouro aí, não recordo quantas de prata, mas eu acredito que tivemos aí em torno de 30 medalhas aí, dos 45 inscritos na competição, e um classificado para o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18, que é o Jevers. Que alegria, hein, Jean? Alegria, é, ele é muito bom, e foi convidado pelo Instituto Reação, que é o Instituto do Frávio Canto, né, quem conhece o Frávio Canto é aquele apresentador da Globo, que tem um projeto social, chamado Instituto Reação, né, que fica na Rocinha, no Rio de Janeiro, e ele tem um polo em Cuiabá, e esse atleta nosso foi convidado para estar treinando no Instituto Reação. Olha só, hein, você vê como é importante esse trabalho social que você, Jean, juntamente com outros, realiza aqui na cidade. Sim, a gente fica muito feliz, né, porque um menino que tem o sonho de ser judô profissional, hoje tem a oportunidade, né, de estar treinando entre os melhores do estado e do país, né. Agora, Jean, realizar um evento como esse, várias equipes presentes, teve até de Rondonópolis, cara, muita gente viajou, muitos KM para estar aqui, aliás, tudo favoreceu, né, esse local aqui ficou fantástico, né, Jean? Então, a princípio, Adovado, eu fiquei com medo, né, porque eu não conhecia, eu não lembrava, eu vinha só à noite aqui, né, então eu não lembrava como que era o espaço, aí eu conversando com a secretária de esporte, ah, não vai dar para vocês fazerem o evento no ginásio principal, eu fiquei com medo, falei, e agora? Ah, tem o ginásio de São Gonçalo. E a hora que eu cheguei aqui, eu vi a estrutura, eu falei, aqui vai ser melhor que lá, e foi bem melhor mesmo, todo mundo elogiou o espaço, elogiou a ventilação, porque se fosse no outro espaço nosso, lá é muito mais quente que aqui, né, e, nossa, deu tudo certo, ficou lindo a estrutura, ficou maravilhosa, a alimentação, a mulher da alimentação lá fez uma comida pessoal elogiando, então, assim, tudo deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, Jean, fica com os microfones, com os seus agradecimentos, porque organizar um evento como esse, não é para quem quer, é para quem pode, porque, conversei com vários sensei, todos estão levando a melhor das impressões aqui, dessa primeira etapa. Isso, eu quero agradecer, Adovado, alguns patrocinadores que eu consegui, né, que é a CriaFest, que é do Kamal, filho do final de Sensei Eds, que ele fez os chiques de alimentação para a gente, né, o patrocínio. Eu quero agradecer a Turbonet, que forneceu uma excelentíssima internet, que deu para tocar os instrumentos, o pessoal elogiou a Turbonet, né, eu quero agradecer o Março, tá, pelo patrocínio da internet para nós aqui, eu quero agradecer também a Canopus, que deu uma força para nós, a Canopus Moto, né, e o grupo Canopus, e também a Agrotécnica, que deu uma força para nós também, e a Luvermed, que deu uma ajuda de custo também para a gente estar pagando algumas coisas aí, que o gasto não é pequeno, né, um evento desse aqui é, não é menos de 40, 50 mil reais. Então, é, eu quero agradecer também a Prefeitura pelo apoio, né, da logística do tatame, que a gente, é, me ajudou a buscar os tatames em Cuiabá, senão eu teria que pagar em torno de 10 mil de frete, então, assim, é uma coisa que eu já economizei, né, é, agradecer o Prefeito Paulo Vandones, agradecer a Secretaria Estefânia, né, pela ajuda, agradecer o Hernani, assessor, agradecer o Erickson, secretário de Educação, pela ajuda pelas escolas cedidas, tá, quero agradecer a todos que vieram, né, a imprensa, eu quero agradecer, aquele que faltou, eu agradeço também, já sabe que está guardado no nosso coração aí, tá. Agradecer também o bombeiro, o bombeiro também que esteve presente em todo o nosso evento aqui, ajudou demais, agradecer todo o corpo de bombeiro aqui de Juína que esteve presente, nos ajudou, a Politec que cedeu os técnicos de formagem aí para estar auxiliando também os bombeiros, eu quero agradecer todos, todos mesmo de coração.